Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não bafurar Que ela fica louca, limão da profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras A realidade da mulherada é essa aqui ó Oh maluca Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não bafurar Que ela fica louca, limão da profunda, no meio do baile ela faz várias loucuras No meio do baile ela faz várias loucuras A realidade da mulherada é essa aqui ó Oh maluca Oh maluca Oh maluca Oh maluca